Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Panteão Nacional. Nós queremos começar naturalmente por agradecer à doutora Marta Santos Pais a presença nesta conferência final de um ciclo que está intimamente relacionada com a homenagem que o país prestou e presta todos os dias a Aristides de Sousa Mendes e que se traduziu num conjunto de iniciativas que o Panteão tem vindo a desenvolver e que se prolongam até o próximo domingo, a altura em que o Candelabro, que é dedicado a Aristides de Sousa Mendes, irá também sair aqui do Panteão. Quero naturalmente agradecer a colaboração de todos aqueles que permitiram que nós hoje aqui estejamos. Desde logo o programa Nunca Esquecer, que tem sido um parceiro importante desta iniciativa, a todos os nossos conferencistas, nós temos aqui a doutora Adelaide Rocha presente, muito obrigado também pela sua presença. Quero agradecer também naturalmente ao Tribunal de Relação de Coimbra que permite que esta iniciativa se integre também nos concertos de justiça, portanto é para nós uma parceria inovadora, diferente e que naturalmente muito saudamos. E, claro, agradecer também ao Orquestra Clássica do Centro, ao Ensemble da Orquestra Clássica do Centro e a todo o seu staff que aqui marca presença neste final de tarde. Um pouco prejudicado por várias iniciativas que são coincidentes com esta temática, que nós desconhecíamos em absoluto e que tem a ver também um pouco com os dias terríveis e complicados que estamos a passar, o que naturalmente nos afasta o público um pouco aqui do Panteão Nacional. Nós não vamos parar de homenagear aqueles que aqui estão, nem Aristides de Sousa Mendes, nem outros que se encontram neste edifício aqui nos cenotáfios, porque entendemos que é uma missão nossa, é uma missão do Panteão Nacional honrar a memória daqueles que estiveram antes de nós e aqueles que deixaram marcas significativas no nosso país. E, portanto, essa é a missão do Panteão Nacional, esse é o nosso desígnio e é aquilo que continuaremos a trabalhar ao longo dos anos. Doutora Marta Santos Paes, muito obrigado pela enorme solidariedade que tem tido para com o Panteão Nacional e para com este conjunto de iniciativas. Ficamos muito, muito reconhecidos por isso e como as pessoas estão aqui para ouvir a si e não a mim, passo-lhe desde já a palavra e muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, doutor Santiago Macias, pelas suas palavras amigas e por nos acolher uma vez mais aqui no Panteão Nacional. Muito obrigada, sobretudo, por esta colaboração extraordinária que fomos desenvolvendo ao longo dos meses com o programa Nunca Esquecer e que nos permitiu organizar aqui uma exposição Exílio para a Vida em honra de Aristides Sousa Mendes na altura das honras de Panteão que lhe foram concedidas, colocar esta maravilhosa escultura, o candelabro, aqui no centro do Panteão e organizar um ciclo de conferências que trouxe excelentes oradores, estamos felicíssimos também nós de ter connosco a doutora Adelaide Rocha, presidente da Fundação Aristides Sousa Mendes, mas outros participaram, historiadores, investigadores e parceiros do programa Nunca Esquecer, para falar da ousadia de desobedecer às instruções recebidas da capital na primeira intervenção da professora Irene Pimentel, para falar dos refugiados e dos descendentes dos refugiados, para falar de como Cascais foi um posto de acolhimento e ao mesmo tempo se tornou num ponto histórico para o nosso país com a presença de tantos refugiados e hoje, mais uma vez, dando-nos a oportunidade extraordinária de ter connosco a Orquestra Clássica do Centro, eu queria naturalmente agradecer à doutora Maria Emília Martins por ter sido uma parceira desde o primeiro momento do programa Nunca Esquecer e agradecer ao Tribunal da Relação de Coimbra pela extraordinária colaboração que desenvolvemos em Coimbra, em Lisboa, sempre que houve algum evento estiveram presentes e permitem desta forma que o concerto que vamos ouvir hoje, mais daqui a pouquinho, possa ser transmitido e ser partilhado com uma enorme audiência e continuar a ser uma referência para magistrados e outros juristas do nosso país. Portanto, um grande momento e para mim uma enorme honra estar com todos vós e com colegas do programa Nunca Esquecer, incluindo o Embaixador Luís Barreiros, que tem sido um apoio extraordinário neste longo caminho. Eu pensei que depois das importantes conferências que foram feitas anteriormente e uma vez que, em termos formais, o programa Nunca Esquecer chegou ao seu fim, no fim do ano 2021, seria interessante partilhar convosco um pouco uma avaliação de aquilo que foi possível fazer, apesar de termos vivido num período de profundas limitações associadas à pandemia Covid-19. E naturalmente que haverá muitas coisas a contar, eu creio que nos sentimos, graças às alianças que foram cimentadas ao longo dos meses, conseguimos alcançar enormes resultados e há muitos outros que continuam a ter lugar e estou certa que continuarão também a ter lugar aqui no Panteão Nacional, portanto haverá novas oportunidades de estar juntos. Antes de mais, para recordar, o momento em que o programa Nunca Esquecer foi instituído pela Presidência do Conselho de Ministros. Como se recordarão, foi em junho de 2020 e justamente numa altura em que se comemoravam os 80 anos do salvamento por Aristides Sousa Mendes de milhares de pessoas que tentavam fugir ao progresso desolador das tropas do Terceiro Reich e a ocupação, sobretudo a ocupação de França e de Paris. Também nessa altura se assinalavam os 75 anos do estabelecimento da Organização das Nações Unidas, criada depois da guerra justamente para salvar futuras gerações da destruição da guerra. Infelizmente ainda não conseguimos isso, como sabemos e estamos a assistir neste momento na nossa própria Europa, mas também instituída para garantir o respeito do direito internacional e a promoção dos direitos humanos e naturalmente muito haveria a dizer sobre o trabalho da organização. E em terceiro lugar também para recordar o início dos julgamentos de Nuremberg que continuam a constituir uma enorme referência para todos os nossos esforços na comunidade internacional de lutar contra a impunidade por violações de direitos humanos, por crimes de guerra, por crimes contra a humanidade, como aqueles que infelizmente parecem estar a ocorrer hoje em dia. Portanto, fundamentalmente o programa tinha dois objetivos. Por um lado, ajudar a preservar a memória do passado, sobretudo a memória do holocausto e as atrocidades cometidas durante a guerra. E em segundo lugar, contribuir para a salvaguarda dos direitos humanos. Portanto, tinha por um lado um olhar sobre o passado, um condenar de todo o flagelo que ocorreu durante a Segunda Guerra, mas ao mesmo tempo recordava-nos e recorda-nos sempre que os riscos da Segunda Guerra não terminaram quando as tropas de libertação puseram fim ao poderio do Terceiro Reich, do regime nazi e dos seus aliados. E na verdade, hoje em dia, continuamos a enfrentar grandes desafios que naturalmente chamam a que continuemos a investir na prevenção do desrespeito dos direitos humanos e de crimes contra a guerra e contra a humanidade. Ora bem, nós no programa naturalmente que não começámos do nada. O programa partiu do trabalho de muitas entidades, de muitos departamentos governamentais, associações, fundações, iniciativas a nível do sistema educativo, capacitação profissional, por exemplo, dos professores e dos professores de História em particular, e também do trabalho de consolidação dos acervos documentais e do papel dos museus na preservação da memória e na divulgação pública do passado. Por outro lado, a preocupação do programa foi não simplesmente levar a cabo as iniciativas imensas que constam da lista adoptada pela resolução da Presidência do Conselho de Ministros, mas, de alguma forma, ser um programa de todos e para todos, em que as iniciativas de todos os nossos aliados e parceiros pudessem ser parte do mesmo universo e pudéssemos promover fortes sinergias que nos ajudassem a chegar mais longe e consolidar de forma mais profunda o trabalho feito por cada um de nós. A nossa preocupação era, naturalmente, olhar o passado, mas olhar sobretudo ao impacto que teve a guerra e teve o período do Holocausto no nosso país. E, nesse contexto, a nossa preocupação foi atender a três dimensões fundamentais. Por um lado, a situação dos milhares de refugiados que procuraram abrigo no nosso país. Muitos deles receberam o apoio de organizações humanitárias e internacionais, que existiam, na altura, em Portugal. Muitos deles beneficiaram da solidariedade de inúmeras famílias portuguesas. Alguns eram cidadãos anónimos, muitos outros eram extraordinariamente conhecidos, líderes políticos, antigos presidentes, antigos líderes da oposição, músicos, artistas, escritores, etc. O que foi feito para dar, a conhecer melhor, a conhecer ao público português, a presença e influência desses refugiados? Por um lado, a organização de exposições, de conferências, designadamente aqui no Panteão Nacional, justamente foi o fórum, duas delas dedicadas à presença dos refugiados em Portugal. E, por outro lado, procurámos, com o Instituto do Turismo, com o Ministério da Cultura, promover a ideia do desenvolvimento de um roteiro de refugiados em Portugal, tendo em conta as diferentes localidades onde muitos deles tiveram uma residência fixa, de onde não podiam sair, sem controle das autoridades policiais, exceto para pedir a renovação do seu visto de permanência no país ou para sair do país em direção a um novo, a um futuro seguro noutra parte do mundo. Por outro lado, a nossa preocupação foi também apoiar iniciativas que permitissem documentar melhor toda esta enorme realidade. E, nesse aspecto, está prestes a ser divulgado, no seio do público, uma importante iniciativa levada a cabo pelo Arquivo Histórico ou Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em colaboração com a Cruz Vermelha, que documenta justamente, sob o título Refúgio, Migração e Holocausto, por um lado, os milhares de pedidos de concessão de vistos que foram apresentados nos mais diversos locais, sobretudo na Europa, mas não só na Europa. E qual foi o destino que foi dado a esses pedidos? Por outro lado, para ter em conta quem beneficiou desses vistos que ficou em Portugal ou seguiu o caminho para um terceiro país, ou aqueles a quem os vistos foram negados e que muitas vezes foram deportados para campos de concentração e de extermínio e que abaram, muitos deles, por perder a vida, infelizmente, em campos nazis ou dos seus aliados. Esperamos muito em breve ter uma sessão, na verdade, para apresentar com mais detalhe todos estes... O exemplo desta iniciativa, eu gostava de qualquer forma de vos mostrar só uma fotografia de um dos documentos que foram analisados, são, creio que 60 mil, se não me engano, mas, portanto, um número extraordinariamente importante, que foi digitalizado e que foi organizado pelo Arquivo Histórico ou Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Segundo pilar de grande preocupação para nós foi justamente as vítimas portuguesas, todas as pessoas que, por diferentes razões, acabaram por sofrer os horrores do sistema concentracionário nazi. Portugueses que participaram na resistência, portugueses que se juntaram como voluntários à Legião Estrangeira, ao Exército Francês, que foram feitos prisioneiros de guerra, que eram refugiados da Guerra Civil de Espanha e que estavam em campos de internamento, sobretudo no sul de França, por exemplo, em Gursos, onde 349 portugueses estavam internados, migrantes que trabalhavam designadamente em França e que foram deportados para campos de trabalho forçado e ainda portugueses que estavam detidos nos centros, nas prisões do Terceiro Raiz, às vezes porque tinham praticado um crime, outras vezes porque tinham uma arma de caça, outras vezes porque tinham ideias que eram contrárias à ideologia, obviamente, do Terceiro Raiz. Durante anos estes portugueses foram claramente voltados ao anonimato, eu tenho de confessar que eu sabia muito pouco sobre esta realidade e creio que a maior parte dos portugueses conhece muito limitadamente a existência de centenas de portugueses que sofreram os horrores do sistema concentracionário nazi, mas graças à ação, à preservarância e determinação de investigadores e historiadores portugueses, a verdade é que nós temos hoje em dia, e nos últimos meses que coincidiam com o nosso programa e em colaboração com o nosso programa, foi possível documentar de uma forma extraordinária a situação de muitos e muitos deles. Por isso, foi feita a publicação, em colaboração com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, de uma publicação, justamente dedicada aos portugueses do sistema concentracionário do Terceiro Raiz, foram organizadas inúmeras conferências em distintos lugares e, sobretudo, foi sensibilizada os poderes locais para poder identificar os seus próprios cidadãos que tinham estado em situações semelhantes. E Vila Nova de Famalicão é um exemplo, entre outros, mas que me parece particularmente importante de recordar, porque o número de exposições que têm sido organizada e de conferências, e de sessões de informação relativamente aos famalicenses que estiveram justamente detidos neste sistema dramático nazi, são um triste exemplo da situação de tantos portugueses naquela altura. Estamos a aguardar para os próximos meses o lançamento de um estudo coordenado pelo professor Fernando Rosas sobre os portugueses no campo de concentração de Mauthausen, que não tenho dúvida que vai, com certeza, suscitar um enorme interesse, uma vez mais, no nosso país. O terceiro pilar, obviamente, que tratou dos salvadores portugueses. Antes de mais, a justiça os amantes, uma vez mais, enfim, reconhecido, finalmente reconhecido com honras de Panteão Nacional, em outubro passado, mas na realidade muitos outros sendo dignos de reconhecimento e de homenagem. E eu creio que vale a pena recordar, haveria tantas, com certeza, frases de Ana Arente para recordar, mas parece-me particularmente significativa esta passagem em que ela reconhece que nos anos 30 e 40 eram muito raros os homens que tinham a capacidade de distinguir o bem do mal e que se viam, enfim, isolados e limitados a eles próprios na apreciação da situação de cada caso novo que lhes era apresentado. Na profunda solidão tinham de tomar decisões de uma enorme importância para a vida ou não vida das pessoas com que se deparavam. Entre os salvadores, naturalmente, os diplomatas são um grupo que merece uma menção particular, Aristides Sousa Mendes, cônsul, em Bordeus, tem um papel por todos conhecido, pelos milhares de vistos que emitiu, assim salvando milhares de pessoas, algumas delas, alguns dos sobreviventes de algumas delas presentes na altura da concessão de honras aqui no Panteão Nacional. Outros diplomatas que, por exemplo, em Budapeste tiveram um papel muito importante no salvamento de dezenas de judeus húngaros e que são talvez menos conhecidos, Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho, mas há muitos, muitos outros. E eu gostaria simplesmente de exemplificar com um outro nome, provavelmente menos conhecido, que era cônsul em Marselha e que, justamente ao reconhecer que Portugal era a última fronteira para a paz e que se lhe fechavam as portas por uma imposição de um regime que se manifestava profundamente insensível ao desespero de milhares de pessoas, veio a escrever para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, na altura doutor António Salazar, para lhe dizer que se recusava a pactuar com as restrições impostas nas circulares que foram emitidas pelo Governo e assim pedia para ser urgentemente substituído por um colega que pudesse ter prazer em recusar os pedidos de visto e em criar dificuldades às mais legítimas pretensões de tantas milhares de pessoas. Muitos outros exemplos poderiam, sem dúvida, ser dados. Não são só os diplomatas, como sabemos. Homens da Igreja, como o padre Joaquim Carreira, que era reitor do Pontifício Colégio Português em Roma, ou portugueses que eram simplesmente migrantes, mas que souberam tomar a decisão certa no momento em que viram em aflição pessoas que reconheciam, como era o caso de José Brito Mendes e da sua mulher, Marie Louise, que em França decidiram, durante anos, esconder a filha de uma família vizinha judia, os pais foram deportados para Auschwitz, mas ao garantir o salvamento da sua filha, da pequenita, conseguiram garantir que sobrevivesse e mais tarde ela veio a juntar-se a outros membros da família. História de que muito pouco se fala, ou de que infelizmente insuficientemente se fala no nosso país. naturalmente que o ponto alto de todos estes momentos foi a concessão de honras aqui no Panteão Nacional, com a presença do Presidente da República, da Assembleia da República, familiares da Distrito de Sousa Mendes, muitos dos presentes estavam presentes nesse dia, mas é um momento de que temos de continuar a falar e a contar para que não seja esquecido. No último dia internacional de direitos humanos, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi finalmente feito o desterramento de uma lápida em honra e reconhecimento dos diplomatas e funcionários diplomáticos que ajudaram a salvar milhares de pessoas, um pouco por todo o mundo, designadamente na Europa. e eu creio que vale a pena, alguns de vós terão visitado, mas vale a pena visitar, enfim, este claustro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde a lápida reconhece que o nome daqueles diplomatas que são conhecidos, mas antecipa muitos outros que a investigação poderá vir a documentar no futuro. Mas naturalmente que foram feitas outras iniciativas, foi lançada uma moeda em honra de Aristides Sousa Mendes e os salvadores portugueses, foi feita uma emissão filatélica com o mesmo propósito e mais uma vez foi feita a publicação de duas obras com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, uma dedicada especificamente a Aristides Sousa Mendes e a outra aos salvadores portugueses em geral. Nós vamos ter muito em breve uma exposição dedicada a Aristides Sousa Mendes, chamada Razões de Humanidade, organizada por Belas Artes e a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho, que vai documentar em grande detalhe e com grande riqueza, de facto, a vida de Aristides Sousa Mendes, o processo disciplinar que lhe foi instaurado, a defesa que foi apresentada, todo o seu processo de reabilitação e o legado futuro subsequente, que valerá a pena visitar quando estiver disponível ao público, o que acontecerá muito em breve. E obviamente eu não poderia deixar de mencionar todas as iniciativas a nível local, serão intermináveis, mas temos naturalmente de as ter em conta. Não se resume a estes poucos exemplos, naturalmente a lista de iniciativas levadas a cabo é muito longa, mas eu queria, sobretudo, enfatizar três domínios, outros em que foram feitos grandes avanços. Por um lado, no ensino e capacitação profissional sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra e sobre como todo este período teve um impacto no nosso país. Por um lado, ao reconhecer os inúmeros ações de formação de professores, de debates com alunos, de exposições que foram levadas a cabo em centenas de escolas do nosso país, centenas de escolas. E como a pandemia limitava muitas vezes a presença das pessoas, os cursos de formação foram feitos online e de forma sistemática e com o extraordinário conteúdo e em colaboração com instituições estrangeiras também. Foi garantida a tradução de um documento muito importante, justamente da Aliança Internacional em Memória do Holocausto, recomendações para o ensino e aprendizagem sobre o Holocausto, que está disponível online, também no nosso site, e que está a ser amplamente utilizada no nosso país e nas escolas. E, por exemplo, na Universidade de Lisboa, no Centro de Estudos Anglísticos, está a ser feita uma documentação extraordinária sobre a perseguição, morte e genocídio dos ciganos durante a Segunda Guerra e a serem traduzidas milhares de documentos justamente sobre essa realidade. Em relação à capacitação, para além dos professores, é importante reconhecer as ações que foram levadas a cabo para os magistrados, o Dr. Carlos Sousa Mendes, que está aqui connosco, que foi um dos grandes entusiastas destas ações, teve um papel imenso em colaboração com o Centro de Estudos Judiciários, a formação que foi feita aos adidos diplomáticos e o curso de capacitação sobre direitos humanos, incluindo o Holocausto, em colaboração com o programa, para todos os dirigentes e funcionários da administração pública, que foi lançado em dezembro último. Portanto, como vêem, uma panóplia de medidas, esperemos que alcancem os resultados antecipados. Segundo o grande pilar, a meu ver, de importância forte, o apoio à investigação académica. Naturalmente, o apoio é sempre insuficiente e há sempre muito mais que poderia ser feito, mas em colaboração com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, foi possível mobilizar apoio financeiro para apoiar alguns projetos de investigação científica, o que justamente está a permitir a documentação do genocídio dos ciganos, como mencionava há pouco, o estudo sobre os portugueses no campo de concentração de Mauthausen, ou ainda a digitalização e disponibilização do arquivo histórico-diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como eu mencionava há pouco. Mas outra faceta em que se avançou designadamente foi a constituição de uma plataforma digital em parceria com o consórcio Rocio, que inclui as mais diversas instituições arquivistas museológicas de investigação no nosso país e em colaboração com o estrangeiro, que vai permitir a partilha, o acesso livre, amplo e gratuito a toda a informação disponível, à investigação em curso e a dar a conhecer no estrangeiro também aquilo que vai sendo feito no nosso país. Em terceiro lugar, a nível municipal, inúmeras ações, mas eu gostava de enfatizar simplesmente o Prémio Autárquico, que foi lançado o ano passado pela primeira vez no auge da pandemia e isso não impediu 44 municípios de se capacitarem a apresentar candidaturas de um enorme interesse para preservar a memória e reconhecer os salvadores e vítimas, para apoiar a investigação académica ou também para promover a inclusão social de migrantes e refugiados, hoje em dia, à luz das lições da história do passado. Ora bem, tudo isto é muito importante, naturalmente, continuaremos a trabalhar e é importante continuar a trabalhar porque apesar de todo este esforço, este é um universo muito pouco conhecido para além daqueles, como todos vós, que se interessam por esta matéria. E quando nós encontramos amigos que podem ter um curso superior ou podem ter papéis de grande liderança e falamos nestes temas, a maior parte não está sensibilizada para eles. Portanto, a primeira coisa que eu diria é que temos de continuar e temos de continuar com um vigor redobrado. Eu fiquei particularmente, questiono-me particularmente pelos mitos que continuam a existir no nosso país e gostava de mencionar três que continuam a questionar-me no dia-a-dia. O primeiro é de que continua a haver esta percepção de que como Portugal era neutral e existia muito longe da guerra, nós não sofremos o impacto do conflito mundial. E, no entanto, o conflito foi sentido. Eu acho que o que se passa hoje na Ucrânia pode-nos dar um exemplo de como nós estamos preocupados a apoiar refugiados ou preocupados com familiares que possam estar por ali, para não falar num impacto económico ou outro. Segundo o mito, a ideia de que as atrocidades eram impensáveis, mas aconteceram a outras pessoas, não aos portugueses. E, de repente, damos-nos conta de centenas de portugueses que morreram em campos de extermínio, de concentração, de trabalho forçado, dos quais quase nunca se ouviu falar. E, em terceiro lugar, havia e existe ainda muito esta percepção de que foram tantos os refugiados que vieram para o nosso país ou que passaram por aqui, que seguramente as normas que existiam eram de braços abertos, de acolhimento franco e solidário, de uma grande humanidade, quando, na verdade, as normas que existiam e eram profundamente restritivas e limitavam profundamente a possibilidade de entrar no país e de continuar a viver no país. Portanto, o nosso conhecimento, naturalmente, nos vai ajudar a conhecer melhor o passado, a refletir melhor sobre essas lições e a tentar impedir repetições de erros feitos. Mas eu creio que há um segundo motivo que nos deve impelir a trabalhar mais e mais nesta área e é o de tentar evitar que, em qualquer momento, a indiferença e a passividade possam prevalecer. Prevalecer quando existem manifestações de discriminação, de intolerância, de incitamento ao ódio, de incitamento à violência, que nós vemos hoje em dia em muitos países, incluindo na nossa Europa e também em Portugal, infelizmente também. E eu creio que vale sempre a pena repetir que o Holocausto não começou com as câmaras de gás. E houve muitas coisas que aconteceram e cresceram perante a passividade, a apatia, a indiferença ou a incompreensão das pessoas. E creio que vale a pena relembrar o que muita gente terá dito, mas Elie Wiesel dizia de uma forma particularmente acutilante, quando recordava que a crueldade, o ultraje e o extermínio nasceram da indiferença, nasceram da passividade dos vizinhos e nasceram do silêncio dos amigos. E é isso que nós não podemos permitir que volte a acontecer. E eu deixava-vos por um segundo, dois segundos, este apelo, esta poesia de um pastor luterano alemão, Martin Möller, que é muitas vezes recordado, até como fonte inspiradora de muitos outros poemas feitos depois, mas que eu creio que capta este sentimento de indiferença e de passividade que se alargou à população alemã e a tantas outras no seio da nossa Europa. Como diz o poema, quando os nazis levaram os comunistas, eu calei-me, porque afinal eu não era comunista. Quando prenderam os sociais-democratas, eu fiquei calado, porque eu não era social-democrata. Quando levaram os sindicalistas, eu fiquei em silêncio, eu não era sindicalista. Mas quando vieram por mim, já não sobrava ninguém para poder protestar. E é este o risco que nós enfrentamos em cada momento. Por isso, eu acho que a pergunta que nós temos de nos colocar é, e o que se passa hoje em dia? Será que nós, com o fim da guerra e com o investimento em direitos humanos e na solidariedade entre tantos países e povos, conseguimos ultrapassar os desafios do passado? A verdade é que há inúmeros desafios hoje em dia, e eu só queria relembrar três deles. Hoje em dia, na nossa Europa, uma em cada 20 pessoas nunca ouviu falar do Holocausto. E se nós pensarmos nos grupos mais jovens, entre os 18 e os 34 anos de idade, 20% nunca ouviu falar do Holocausto. Os sobreviventes estão a morrer, portanto, quem vai manter a chama do passado? A segunda questão é, o mundo defronta-se hoje em dia com a maior vaga de refugiados e deslocados desde a Segunda Guerra. Mais de 80 milhões de pessoas no mundo. Nos últimos seis dias, mais de um milhão saídos da Ucrânia, não é? Mas a verdade é que estas pessoas que se veem forçadas a fugir por causa da guerra, da perseguição política, étnica, religiosa, muitas vezes são confrontadas com ações de intolerância, de discriminação, de violência, de ataques que não são naturalmente aceitáveis. Há que mudar. E o terceiro desafio é o facto de o antissemitismo continuar a crescer. Poder-se-ia dizer, o racismo continua a crescer. Os exemplos são, infelizmente, muitos. Mas eu creio que o antissemitismo é importante como indicador do que se passa no nosso mundo. E, por exemplo, desde que a pandemia se iniciou, sem dúvida que o Luís Barreres poderia dizer muito daquilo que se discute na ira, mas é dramático ver o número de notícias em que se acusam os judeus de serem os causadores da infecção, de serem os causadores da propagação do vírus, de terem desenvolvido a vacina como um instrumento de manipulação financeira, política ou até de esterilização de grandes povos. E a verdade é que, mesmo sem a pandemia, nos últimos 10 anos foi tão visível o crescimento de ataques verbais, físicos, de vandalização de bens relativamente a pessoas das comunidades judaicas na nossa Europa, que têm sido sistemáticos os relatórios feitos sobre isso. E o silêncio que têm rodeado as vítimas, que apesar de saberem que a lei existe, que as instituições são disponíveis, não têm achado que vale a pena queixar-se às autoridades. Por isso, existe esta confusão entre não vale a pena queixar, banalizam-se os atos, aumenta o silêncio, aumenta o medo e aumenta a situação da discriminação, xenofobia e intolerância. Mas a questão é que isto é alarmante, mas não é inevitável e podemos naturalmente mudar e a melhor forma de garantir a mudança é investir na ação. A ação que implique conhecer e preservar tudo aquilo que aprendemos do passado, a ação que implica impedir que a apatia e a indiferença tomem conta do nosso espaço e daquilo que se passa à nossa volta e finalmente sem nunca esquecer que cada um de nós tem uma imensa responsabilidade em garantir em cada momento e em cada lugar que o respeito dos direitos humanos não vingam e que a luta contra a impunidade é um imperativo de todos e de cada um. Muito obrigada pela vossa atenção. Como Presidente da Relação de Coimbra, deixem-me dizer algumas palavras. Reafirmar o gosto que tenho de estar aqui em Lisboa, algumas vezes já também compareci até na Relação de Lisboa, para ocasião também de uma apresentação do concerto que vamos assistir e de uma conferência que integrou o programa Nunca Esquecer, também aqui em Lisboa. Mas queria-vos dizer que o Tribunal da Relação de Coimbra foi provavelmente o primeiro que organizou no âmbito do programa Nunca Esquecer, já em 2020, uma iniciativa com a colaboração do Dr. Carlos Sousa Mendes, então Secretário-Geral do Ministério da Justiça e cujo dinamismo recordo com saudade, com saudade, mas continuo a vê-lo ativo e dinâmico, como é o caso da iniciativa de hoje. O Tribunal da Relação de Coimbra organizou em 2020 uma importante conferência que relembrou o Holocausto e procurou estudá-lo através da memória dos julgamentos de Nuremberg e já aí do grande salvador que foi Aristides Sousa Mendes e que recebeu, como já foi dito, com honras no passado mês de outubro neste panteão. O pai de Aristides Sousa Mendes foi um magistrado com uma carreira grande, um homem bom e que acabou justamente como desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra. Portanto, a Relação de Coimbra também honrou e honra a sua memória participando nestes eventos. Foi também no âmbito do programa Nunca Esquecer, ao qual a Relação de Coimbra aderiu com entusiasmo, que se construiu a morável parceria com a Orquestra Clássica do Centro, no âmbito dos concertos da Justiça que então iniciámos, no conjunto dos Tribunais da Relação, dos Tribunais Superiores, e na ocasião produzisse uma obra de concerto especialmente dedicada a esta temática, procurando reviver pela música sons alusivos à tragédia da guerra e do holocausto e a obras de compositores que foram, ao fim e ao cabo, suas vítimas. E é esse concerto a que hoje vamos poder assistir e reviver. A última data em que o concerto foi recariado foi no dia 27 de janeiro, em Coimbra, no Pavilhão Centro de Portugal, assinalando o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. No Pavilhão Centro de Portugal continua uma exposição dedicada a Aristides Sousa Mendes e às Vítimas dos Campos de Extermínio, do Holocausto, que começou justamente no Tribunal da Relação de Coimbra. E devo dizer que me recordo que nesse dia fiz uma pequena intervenção em que recordei a necessidade de dar o máximo valor ao nunca esquecer e às lições do Holocausto, lembrando justamente que as violentas tensões de sentimentos conduzem ao ódio e ao furor coletivo contra grupos de pessoas, por motivos raciais, religiosos, nacionalistas ou xenófobos, não acabaram e que, pelo contrário, assistíamos no mundo ao crescer dos sinais dessas tensões e até da paixão por um ódio vital, que se alimentasse mesmo, manipulado pela competição entre grupos e nações. E disse textualmente a dado passo, no dia 27 de janeiro. Hoje mesmo, este mês, assistimos à eminente possibilidade de uma evasão agressora de um país mais fraco, a Ucrânia, por uma grande potência, a Rússia. De súbito, na falta de atenção, a história do Holocausto pode repetir-se ainda com outras roupas, como tantas vezes se repetiu noutras tragédias humanas. Parece impossível, mas há cem anos também assim se pensava e aconteceu o que aconteceu. Um mês depois do cenário, antes difícil de conceber e em que não se acreditava, ou poucos acreditavam, tornou-se na horrível realidade que hoje vivemos. A partir do Holocausto, a justiça e a formulação universal dos direitos humanos muito devem à criação do Tribunal de Nuremberg, que estudámos, formado para analisar, julgar e condenar os envolvidos nos crimes contra a humanidade. A ação do Tribunal teve importantes consequências jurídicas e filosóficas. Uma delas foi a proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Na ação dos julgamentos de Nuremberg, encontramos a ideia da força do direito, pela sua torrencial projeção na doutrina jurídica e pelas bases que conduziram ao aperfeiçoamento da definição típica de crimes contra a humanidade. São essas bases que mais do que nunca temos hoje que recordar e afirmar. Trememos hoje no desânimo do que temos à vista. Por isso, torna-se tão importante unirmos em sessões como estas, julgo eu, para dar o máximo valor ao nunca esquecer. O concerto a que vamos assistir ilustra esse sentimento e essa importância. Cumpro-me agradecer mais uma vez à Orquestra Clássica do Centro e à sua líder, doutor Emília Cabral Martins, a organização da mensagem que hoje aqui vai passar no belo concerto. A orquestra foi o magnífico parceiro do projeto do programa Nunca Esquecer. Devo anunciar até, em nome da doutora Emília Martins, que a obra do concerto que hoje vamos ver se revela de tanto interesse que será em breve objeto de gravação e edição em CD para que possa ser recordada juntamente com a sua mensagem. Peço a vossa atenção, portanto, para o concerto que com tanto carinho foi criado em Coimbra. Bem-ajam e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada. 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 Nunca Esquecer Nunca Esquecer O holocausto. 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 O holocausto.